Olá, pessoal! Olha quem tá aqui comigo hoje! Manu, mãe de trigêmeos, três autistas de oito anos de idade, que veio dividir com a gente experiências, histórias e dar algumas dicas pra vocês. Bem-vinda, Manu! Obrigada, Mayra. É um prazer estar aqui contigo, um sonho realizado. Ah, que legal! Que legal! E... Conta um pouquinho pra gente quem você é, como que isso aconteceu, como é que hoje você tem o trabalho que você faz, a gente quer saber tudo. Tá certo. Das suas crianças e o que você faz por outras crianças também, que eu sei que você ajuda. Então, eu sou formada em psicologia e me formei antes de ter filhos. Sou formada desde 2011. Mas, em 2014, eu tive a minha primeira gestação e acabei perdendo um bebê. Porque a primeira pergunta de milhões é, geralmente, você fez fertilização, né? Trigêmeos? Fez? E não, a gente não fez. Mas, depois da minha primeira perda, o meu médico me receitou uma medicação que induziria a ovulação. E, no primeiro mês, a gente já teve a surpresa de que deu certo, né? O tratamento. Engravidamos. E haviam três coraçõezinhos. O que você foi fazendo pra som? Meu Deus do céu! O médico tinha nos alertado do risco de 4% de chance de virem gêmeos. Meu marido já tinha ficado meio preocupado, assim, né? Eu já tava doida pra engravidar a gente, não sei se os hormônios, né? O reloginho tinha tocado e eu, ah, se for da vontade de Deus, vai vir dois e pronto, né? Agora, três! 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 Acho que toda mulher, quando vai fazer a primeira ultrassom, sempre pergunta ali pra médica, é um só, é um só! Todo mundo tem um pouquinho de medo, assim, né? Algumas até dizem que querem, mas é realmente um desafio. Claro que é uma benção, claro que vida sempre é uma alegria e ter filho, não adianta, é a melhor coisa da vida. Meu marido costuma falar, é a coisa... Ninguém imaginou o quanto é bom, mas também o quanto dá trabalho. Por mais que a gente tente imaginar antes, só é que você tá com uma criança ali. Agora, dois deve ser insano. Três supera qualquer, assim, em qualquer expectativa de trabalho. É, e apesar de ter sido planejado, meu marido é um pai muito participativo, foi um susto. Nossa! E eu não tinha um perfil, assim, de mãe, perfil de dona de casa, eu nunca tinha trocado uma fralda. Meu Deus! E aí bateu o desespero. Desespero? Desespero, assim. Mas vamos lá! Vamos alimentar, criar... A gente foi, assim, né, na gestação a gente foi entendendo, aceitando, se preparando, né? Antes disso eu trabalhava em dois lugares. Apesar de ser formada em psicologia, eu não trabalhava na área clínica. Ah, eu ia te perguntar isso. Eu fui pra graduação já gostando e me identificando com a área organizacional. Tá. E aí eu trabalhava, fazia, era analista de RH, trabalhava pra uma empresa e fazia um extra sendo instrutora, dando treinamentos, dando workshops pra empresas da região. Entendi. Então eu trabalhava quase que de manhã, tarde e à noite. E a minha família tem esse perfil de mulheres que, não, olha, tem que estudar, tem que trabalhar, né? Mesmo que tu case, não depender só do marido, né? E aí pensar como que a gente ia reformular a nossa vida com três foi um desafio. Porque planejando em ter um, a gente já tinha se organizado. A gente diminuiu as contas, tava num apartamento pequeno. Falei, vou ter um filho, vou ficar dois anos em casa com esse filho, depois ele vai pra escola, eu volto a trabalhar e tudo certo. É, a gente acha que controla a vida. A gente acha que controla o destino, que controla alguma coisa nessa vida, né? É, a gente costuma dizer que assim, ai, acho que quando a gente tá nesses planos, acho que Deus ri muito, né? Porque... Sabe de nada, inocente, não é de pensar lá de cima. E aí veio a minha segunda preocupação, porque quando eu fui pesquisar, o grande risco, o grande perigo naquele momento era um parto muito prematuro. Então, uma gravidez de três, uma gravidez de risco, e eu comecei a ver vários casos, assim, né? De um dos bebês não ter sobrevivido, de muito tempo de UTI não natal. Então, eu fui uma gestante muito aplicada. Eu tenho uma alimentação muito ruim, eu tenho uma rotina muito ruim, mas eu fui uma gestante, né? Perfeita. Que cuidava... Daquele filhotinho. Nossa, cuidava do físico, tudo que a nutricionista pedia. Eu engordei 19 quilos e ganhei com 35 semanas. Nossa! O recorde aí! Então, foi assim... Pra três? Exemplar. Uau! Perfeito! E aí, o meu medo era o parto prematuro. Então, foi passando o tempo. 26 semanas entrei de repouso. O médico nem queria me dar repouso, porque eu tava bem. Mas eu falei, não, vamos prevenir. E cheguei nas 35 semanas bem. Eu só pedi, implorei pelo parto. Fui eu que implorei, né? Hoje, até me arrependo um pouco, mas eu não conseguia dormir e comer. Porque a barriga era muito grande. Então, tudo. Um gole de água que eu tomava, voltava. E aí, eu falava pro médico, imagina, as necessidades básicas, né? Todas atingidas. Falei, pelo amor de Deus, doutora, eles já estão com 2 quilos? Eles estão bem? Vamos fazer o parto? Vamos! E, enfim... Foi muito bem, foi muito bem. E aí, os três nasceram bem. Não foi o apigar máximo, mas nenhum deles precisou ir pra UTI. Não? Não. Nenhum deles, assim. E, então, tudo que a gente tinha esperado, se preparado psicologicamente. A minha mala já fazia dois meses que tava pronta. Não aconteceu. Deu tudo certo. Tava um sucesso. Ó, excelente. E, assim, também foi o primeiro ano. Então, né? Eu saia psicóloga, né? A gente morava numa casa menor, não tinha ajudante. E eu peguei aquele livro da Encantadora de Bebês, que fala de rotina. Eu devorei aquele livro. E nós tínhamos toda a rotina da Encantadora de Bebês. Os três dormiam juntos ao mesmo tempo, sem embalar. Gente, eu preciso desse livro. Depois vocês me arrumam esse livro. Porque, olha... Então, deu certo. Deu certo, sabe? Então, até 11 meses, a minha mãe ficava impressionada, assim. Falei, meu Deus, como é que tu consegue, né? Claro, era um topinha na bunda de um, de outro. Eles dormiam já no quarto deles. Às vezes, tinha aquela... Uma acordada da madrugada, mas a gente já... Uma acordada? Uma. Sério? Então, o primeiro ano foi... Tudo foi assim perfeito, redondíssimo. E aí, chegaram os 11 meses. Tá. Já tinham algumas coisinhas que preocupavam um pouquinho, assim, né? Por exemplo, a parte motora, que era o mais visível. Então, um deles já sentava, o Miguel sentava. Tá, conta o nome deles pra gente. Melina, o Benjamin e o Miguel. Dois meninos, uma menininha. É isso aí. E o Miguel sentava. O Benjamin era extremamente hiperativo. Tá. Ali eu já podia ter assinado um áudio de TDAH tranquilamente. Tá. Antes de um ano. E eles engatinharam? Não. Se nada, já engatinhavam. Não. Eles se arrastavam um pouquinho, mas... A hiperatividade era no arrastamento. O Benjamin, eu tentava sentar, ele não conseguia ficar assinado porque ele pulava. Como se ele tivesse animado o tempo todo. Ele buscava estímulos com o corpo. Constante. Então, a gente tinha, na época, a gente ganhou de uma pessoa um desses, aqueles jumpers de porta. Sim. Sabe? Que fica um elástico. Ele super aproveitava aquilo. A gente via o músculo da perna dele trabalhado, mas ele tinha dificuldade de ficar sentado da agitação. E ele gostava de ficar pulando ali. O tempo todo. Entendi. E a Melina, o outro oposto. A Melina já era bem hipotônica, assim. Já era de deitar, de se arrastar. Ela era bem... Ficava toda estirada, assim. Tá. Não queria fazer esforço nenhum. Mais passiva. Braba. Braba. Tá. De personalidade, assim. De reclamar, né? Nem deles emitia nenhum som muito funcional. E... Só que, ao mesmo tempo, a parte motora dela, assim, nossa, sabe? Jogada. Se tava perto da mão, ela pegava. Se não... Se não, deixa ali. Era. E aí, a gente foi conversando com a pediatra. E o Benjamin? O Benjamin tinha agitação e o Miguel sentava. E o Miguel sentava. Ok. Isso. Tá. E aí, com 11 meses, a gente teve a nossa primeira grande dificuldade. Que foi um quadro médico. Então, o Miguel começou a ter febre, né? Primeiro ano, eles tiveram aquela bronquiolite. É, quem mora no sul, passa pelo inverno do sul. Eu acho que é a nossa única reclamação do sul. Que o frio, o inverno, né? É realmente bem difícil. Então, mesmo sem ir pra escola... É frio de verdade, assim. É. Isso que a gente ainda não tá nem no Rio Grande do Sul, né? Não é Santa Catarina, mas é frio. E aí, tiveram as bronquiolites, né? Mais tratadas. E o Miguel começou com um quadro que não passava. Então, quando a gente viu que nenhum antibiótico encerrou a febre dele, né? Num dia que eu tinha decidido viajar. Porque a gente tava bem esgotado. Eu e meu marido, né? Eu digo que é muito difícil um casamento se manter. Hoje, no Brasil, a gente tem um índice de divórcio de 50%, né? Dentro das famílias atípicas. Pais. Muito maior. Então, na verdade, desde que eles nasceram, a gente tem alguns combinados. Então, de jantar juntos uma vez por mês. Já cada quatro meses, tentar tirar um sábado e um domingo pra ir pra algum lugar. As vós ajudam. Algumas amigas ajudam. E confiar nessas pessoas. Às vezes, a gente não tem rede de apoio. Às vezes, a gente não confia na rede que a gente tem, né? Então, foram algumas decisões que a gente tomou. E justo naquela semana, a gente tinha reservado uma pousada aqui na região. E a minha mãe e a minha sogra, não. Se vocês vão, fiquem tranquilos. É aqui perto. Qualquer coisa, a gente liga. E fomos. Resumindo, o Miguel passou mal. Pra piorar, foi um dia que teve um vendaval bem, né? Aqui na região, assim. Que destelhou metade das casas. Ah, meu Deus. Virou o caos naquele dia. E acho que, se eu não me engano, foi 2016. Outubro de 2016. E aí, voltamos dessa praia. E a médica internou o Miguel com suspeita de meningite. Então, ele começou com um quadro febril. Foi uma semana com febre convulsionando. Sem os médicos descobrirem o que é. Então, naquela semana, a gente fez duas... Os médicos fizeram duas pulsões. Não dava... Pulsão, acho que fala, né? Pra tentar diagnosticar meningite. Não dava meningite. Não mostrava se era uma bactéria ou um vírus. E ninguém resolvia. Falei, meu Deus, vou perder meu filho. Ai, que desespero, meu Deus. Foi horrível. Ai, horrível. Foi muito difícil, assim. E aí, depois de uma semana, conseguiram descobrir que ele tinha um tipo de infecção. Que é, geralmente, nas crianças, né? Os vírus ou bactéria, né? Nesse sentido respiratório, ele vai pro pulmão, né? E o dele acabou que esse vírus ou bactéria, que ninguém sabe até hoje, se alojou entre o crânio e o cérebro. Tá. E ali ele formou uma infecção que pressionava o cérebro. Tá. E que os antibióticos que ele tomava não eram suficientes pra... Que não chegavam naquele lugar. Então, ele fez a cirurgia, começou a receber outro tipo de medicação intravenosa e ficamos 35 dias no hospital com o Miguel. Então, trigêmeos. Aí, a minha mãe ia no hospital, perto do meio-dia. Eu ia em casa pra ver os outros dois. Almoçava, tomava um banho e voltava. Assim, a gente viveu 35 dias. Nossa. Na semana do aniversário, ele recebeu alta. Então, a gente superou o primeiro grande desafio de vida. Mas ali, eu senti que quando eu saí do hospital, eu desmoronei. Tá. E aí, começou o meu processo de depressão, assim. Então, muitas coisas, né? A maternidade, ela traz muitos desafios pra nossa vida. E pra mim, sendo psicóloga, eu e meu marido, a gente tem uma fé muito forte. Parecia inadmissível aceitar que eu não conseguia ter alegria nas coisas que eu fazia. Porque a gente sempre teve uma rotina boa. Apesar de eu não ser a melhor cozinheira do mundo, era eu que fiz toda a introdução alimentar. Tinha aprendido a fazer. E eu não conseguia fazer aquelas coisas quando eu voltei pra casa. Eu não tinha ânimo. Eu levantava, atendia eles, voltava pra cama e chorava, chorava. E... Então, aceitar isso foi o primeiro passo, assim. O Miguel se recuperou super bem. Depois, a gente fez todo um acompanhamento pra prevenir que não acontecesse mais essa situação. Mas foi realmente bem desafiadora, assim. O que você sentia? O que você pensava nessa época, assim? Que te fazia chorar? Eu sentia que eu não tinha força, sabe? Não era algo específico, assim. Ai, aquela sensação de que tá tudo errado. De que nada dá certo pra mim. Entendi. E que eu... Né? E aí, aquela culpa de... Aí, eu não... Já tô triste. Daí, aumenta a tristeza porque eu não tô dando o meu melhor. Entendi. Né? Ao mesmo tempo, eu já observava que... Né? Eles precisavam de uma estimulação a mais. De uma atenção a mais. Que naquele momento, eu não tava conseguindo dar. Então, a gente tinha comprado umas cadeirinhas especiais, já. Que era pra... Pra... Aquela cadeirinha bumbo. Que encaixa as perninhas. E a criança fica sentada, mesmo que ela não tenha muita coordenação motora pra isso. Então, a gente já precisava estimular o andar. E... Então, eram muitas necessidades. E tava na... Né? Recém em introdução alimentar. Então, como que eu não vou errar na alimentação deles? Ai, assim. E passa muitas... É muita cobrança que a gente mesmo se faz, né? Tem uma cobrança da sociedade. Tem as redes sociais pra comparação. Mas, eu sentia muita dificuldade. E de aceitar que, por ser psicóloga, por ser cristã, que eu pudesse estar com depressão. Né? E... E aí, aquele ano seguinte, foi todo assim. Tentando aceitar que algo estava errado comigo e com eles. Tá. E aí, a minha primeira decisão, né? A nossa... Minha e meu marido naquele ano foi... Não, vamos procurar uma escola. O objetivo era colocar com dois anos. Mas, já que tá, assim, difícil. Que vai ser importante pra eles a estimulação. Convivência com outras crianças, né? Vamos procurar uma escola. O médico não tinha recomendado colocar o Miguel ainda. Antes de dois anos. Por conta do sistema imunológico. Mas, achamos uma escola. Na época, uma escola municipal. Perto da nossa casa. E colocamos o Benjamim e a Melina. Em duas semanas, eu fui chamada na escola. Mãe, parece que tem algo errado. Eles tinham quanto tempo? Um ano e... Um ano e sete, mais ou menos. Três anos, na época. Até então, você em casa com os três ali, estimulando, quer dizer... Isso. Eu tinha uma pessoa na época. Depois que eles fizeram três meses, eu tinha uma menina da igreja que no período da manhã me ajudava em casa com eles. Obrigada, né? Que bom. Ela era muito carinhosa. Tinha muito jeito, muita paciência com as crianças. E aí, pelo menos das oito ao meio-dia, era um período que eu conseguia, né? Lavar uma roupa, fazer uma comida e estar junto, né? Porque os três realmente demandavam bastante atenção, assim. E aí, a escola me deu esse... Fez esse pedido, né? Pra que eu procurasse um médico, um neuropediatra. Foi a recomendação na época. E chegando em casa, a gente tava de mudança na época. A gente tinha vendido o apartamento. Porque quando eles começaram a andar, virou um problema. Nós morávamos num apartamento de cinquenta metros quadrados. Nossa! E aí, eles se evitavam. Eles se evitavam. Às vezes, saía alguma intriguinha. A gente brinca, assim. Que a gente quase... A gente não ficou naquela expectativa de pais de gêmeos. De ter aqueles vídeos fofinhos. Daquela interação entre irmãos. Olha, sorrir. Nada. Bem pelo contrário. Fazia turva, sabe? Sim. Eles se evitavam e resmungavam. Enfim. Daí, a gente olha. Acho que talvez eles precisem de um quintal. Então, achamos uma casa mais no interior. Com um gramado na frente. E vai dar certo, né? E por um tempo, a gente morou na minha sogra. Até fazer a transição. E aí, quando eu cheguei com essa noite sem casa. Foi difícil pra todo mundo. Ninguém aceitava, no primeiro momento. E eu mesma, assim. Não. Acho que... A escola viajou. Não. Porque a gente, mesmo sendo psicóloga. Eu tinha aquela ideia também, antiga. Do autismo clássico. Mas eles chegaram a usar o termo autismo? Na escola, não. Não, só disseram que tinha alguma coisa... Não. Que era importante investigar. Isso. Mas, assim. Na hora, já veio na minha mente. Assim, né? Mas eu, olha. Não faz sentido. Porque eles até que tinham um contato visual. Um sorriso social. Né? Mas a gente também... Eles estavam numa família muito carinhosa. Os primeiros netos dos dois lados. Então, tinha muita avó pra dar colo. E isso que você tá falando é muito importante, Manu. Que é muito comum a gente ouvir das famílias. Que é assim. Uma criança que tá com atrasos. Que tá com algumas questões. Ela também está evoluindo. Ela também faz coisas muito espertas. Também faz coisas novas todos os dias. Então, eles faziam coisas que mostravam uma progressão do desenvolvimento. Porém, não era o suficiente pra os marcadores da idade. Pra um ano e meio. Esse é um ponto super importante. Porque uma criança com atrasos ou com autismo, ela não é uma criança incapaz. Ela é uma criança que faz tudo. Só que ela faz um pouco menos do que devia. Sim. E aí, a gente fica... Mas não é possível. Olha quanto ele aprendeu. Olha quanto ele evoluiu. Olha quanto ele faz de bonitinho. Uhum. Né? Exatamente. E tem um outro ponto super importante. Que é o fato deles serem gemelares. A gente tem a bendita da idade corrigida. E a idade corrigida faz com que a gente aceite alguns atrasos. Era só o de algumas semanas. Sim. Três semanas. Né? Na média, três, quatro. De uma gravidez padrão. Com 38 semanas. 39. Mas a gente fica sempre pensando. Não, mas tem que dar um desconto por serem gemelares. E porque são prematuros. Então, isso também faz com que os pais acabem aceitando mais atrasos do que deveriam aceitar. E aí, todo mundo vai vendo umas crianças lindas, fofas, amadas. Aquelas tão desejadas. Fazendo um monte de coisa legal. E vem alguém e fala. Não. Tem alguma coisa que está diferente. Como assim? Foi. Exatamente assim. E a gente já vinha conversando com a pediatra. Então, junta isso. Nós levávamos na pediatra. Olha, a gente também acha estranho. Não está sentando ainda. Não era para estar sentando. Olha só. Está fazendo balbucio. Mas nenhum balbucio é perto do funcional. Não imita, sabe? Ficava aquela expectativa de faz bichinho. Faz bichinho. Nada. Nenhuma imitação. E a pediatra tranquilizava vocês? Sim. Exatamente. Então, calma. Cada criança tem seu tempo. Trigêmeos. A estimulação é diferente. É uma mãe para dar atenção para os três. Prematuridade. Então, esse é outro ponto. Esse é outro ponto. A mãe não consegue dar atenção para... Olha, de novo, assim, sempre de alguma maneira... Quer dizer, a gente já... Quando a gente é mãe, a gente já nasce uma culpa. Ainda outras pessoas dão mais uma pitadinha de culpa em cima de você. Quer dizer, você não dava conta de estimular os três o quanto deveria. Por favor, gente. Pelo amor de Deus. Uma mãe que ficava dedicada integralmente a isso. Deprimida, exausta, cansada. Mas que estava com as crianças. Isso não faz sentido falar para uma mãe. Muito menos justifica um atraso no desenvolvimento. Não existe isso. Na época... Daí tem as perguntas clássicas. Ah, se iam para a escola, não vão. Ah, a escola seria bom. Assistem desenhos? Tem a questão da tela? Ah, fiquem. A gente coloca. Ah, então vamos tirar as telas. Então vamos... E aí você achava que... Bom, agora vai. Agora eu vou tirar as telas. Agora vai. Vai resolver? Não, agora vamos colocar na escola. Vai resolver. Agora eu vou, então, me sacrificar mais ainda. Porque eu sou super poderosa, capaz de mudar toda a genética do neurodesenvolvimento e fazer meus filhos não terem atrasos. Bem simples, né? Não é possível isso, né? Não é possível. E aí, então, a gente fez algumas mudanças, mas realmente os comportamentos continuavam. Inclusive, dos três, o Benjamin até hoje, ele tem dificuldade de assistir um desenho inteiro. Nos parece que ele tem uma hiperatividade associada ao autismo. Eles não têm só autismo, eles têm deficiência intelectual, né? Eles têm outras questões, outras comorbidades. E o Benjamin não fica na tela, né? Por exemplo. Então, e a gente observava, apesar de na nossa família serem os primeiros bebês, os mais próximos, nós tínhamos alguns amigos que já tinham filhos e a criança neurotípica que também assistia bastante desenho, chamava a mãe para ver o desenho, levava o comentário do que ela assistia para a mãe. Então, algumas coisas não batem, não fazem sentido, não se justificam por si só. Exato. Elas podem ser uma soma, né? Mas aquilo não justifica o comportamento em si, a condição, né? Sim. E aí começamos uma romaria. E aí, levamos no primeiro médico, neuropediatra. A princípio, focávamos na Melina e no Benjamim, no Miguel. O Benjamim não nos parecia. O Benjamim, ele era muito do social. Ele tinha essa coisa, ele não ficava na TV, ele queria um colo, ele queria te olhar. E aí, tu fazia uma gracinha, ele queria atenção, sabe? E ele era mais hiperativo, né? Mais agitado. Sim. Então, eu estava desenvolvendo o motor e aí vocês tinham menos preocupação. A gente, não. Provavelmente, o Benjamim realmente é uma questão de estimulação. E focamos no Miguel e na Melina. E o Miguel, a gente começou a suspeitar, se não seria uma sequela da cirurgia. Exatamente. Que ele fez, né? E com neurocirurgião. Então, foi uma cirurgia bem complexa, né? Tá. E aí, começamos exames e aí levamos em três médicos até. Mas a cirurgia não foi intracraniana, né? Não foi dentro do cérebro, foi do lado de fora do osso. Isso, isso. Exatamente. Então, fizemos a ressonância, né? Nenhuma sequela aparente. Passamos por três neuropediatras. Tá. E aí, os dois primeiros, a gente levou a Melina e o Miguel. E a fala dos dois foi igual. A gente queria alguém que dissesse que não. Hoje eu vejo. A gente estava procurando alguém que dissesse que não. Que a culpa era sua. Nossa. Porque antes... Olha, pode jogar tudo em cima de mim porque eu aguento. Mas não diga que meu filho tem alguma coisa. Então, era muito difícil pensar nisso. Até eu acho que também por ter a ideia clássica do autismo. Então, pensar que os três se enquadrariam naquilo que eu achava que era só aquilo o autismo. Então, uma pessoa que não fala, que bate a cabeça na parede. Enfim, tinha aquela ideia absurda de um extremo do espectro que existe. Mas é o que a gente imagina. Quando a gente pergunta para alguém na rua, sabe que é autismo? Ou imaginam isso, ou imaginam um pequeno gênio. E nenhum dos dois extremos é a grande realidade. Exato. E aí, são as pontas do espectro. E aí, eu tinha essa ideia dessa outra ponta, né? Então, a gente foi nos três médicos. Os dois primeiros confirmaram. Disseram, olha, realmente, as características deles fecham. Os dois disseram, provavelmente é leve. Por isso que tem esse contato visual. Tem esse sorriso social. Então, agora é importante estimular. Passaram, na época... Na região, era clássico. Uma sessão de fonoaudiologia, uma sessão de terapia ocupacional. Nossa, não dá pra nada. Começamos por aí. Tá, já ajuda. Começamos. E nisso, eles já tinham dois anos? Isso, eles já tinham dois anos. Tá. Então, entre essas consultas, foram passando esses meses. E aí, eles tinham dois anos. O terceiro médico que a gente levou foi a pedido da família. Que era uma indicação e tal. Que ele é muito bom. Principalmente, nesse caso do Miguel. De uma possível sequela. Então, talvez ele investigue alguma coisa a mais. Então, vamos. E aí, a família pagou. Era uma consulta cara. Vezes três, ainda, na época. Então, eu não trabalhava. Meu marido trabalhava na área de TI. CLT, né? Isso é uma curiosidade. Pediatra e neuropediatra, tudo é vezes três? Tudo. Ultrassom é vezes três. Na gestação. Mentira. Verdade. Ultrassom, eles cobram por bebê. Caramba, que sacanagem. Eu não sabia disso. Informação adicional pra vocês. Meu Deus do céu, que sacanagem. São três. Porque daí mede cada um. Olha o batimento de cada um. Daí, cobraram. Nossa, não sabia mesmo. Poxa. Tá. E aí, enfim, né? Fomos nessa terceira consulta. Vezes três. E levamos o Benjamim. Porque na época a gente estava suspeitando de uma possível intolerância à lactose. Pensamos, né? Já que a família está se dispondo a pagar e tal. Vamos aproveitar. Logo fazer os três. Vamos aproveitar. Já levamos o Benjamim junto. E aí, chegou lá. O médico olhou pro Benjamim. Olhou pros outros dois, né? Falou mesmo que os outros dois médicos já tinham falado. Realmente, eles têm características do autismo. E olhou pro Benjamim. E esse? Mãe? Não. E eu, né? Não. Esse doutor eu trouxe. Porque a gente tem a suspeita de intolerância à lactose e tal. Ele, mãe, ele também tem as características do autismo. E aí, eu lembro que foi um dos dias mais... Foi um dos dias mais difíceis, assim. Puts. Porque você estava se apegando a ele, assim. Era a esperança, assim, né? Ai. E aí, pra mim, foi muito difícil porque eu sempre fui mais durona, assim. Eu não gosto de chorar na frente dos outros, por exemplo. E naquela consulta, meu marido não pôde ir junto naquele dia. E aí, meu sogro foi dirigindo, me levou, me ajudou com eles. Mas eu não queria chorar. E eu lembro que foi uns 30, 40 minutos de carro na volta com uma bola, assim, sabe? Entalada, literalmente, assim. Eu sentia na garganta. E aí, cheguei em casa, né? E desabei. E foi muito difícil, assim. Meu Deus. E esse último médico disse que precisava de mais horas de estimulação? Não. Tá. Não. E aí, enquanto eles iam pra escola... Depois o Miguel, dois anos, entrou na escola. Enquanto eles iam, eu levava eles pra escola, voltava e ia pro computador. Vou estudar. Pesquisar. Vou pesquisar. E desde a universidade, as universidades na nossa região aqui, elas não incentivam muito pesquisa, produção científica. Isso é muito pouco mesmo, aqui em Santa Catarina, eu observo. Mas eu era da abordagem TCC, já me identificava com comportamental. E era muito do comprovado. Uma coisa é a fé. Agora, tem coisas que a gente tem o conhecimento, a gente tem a ciência. Então, o que a ciência diz? E aí, foi onde eu encontrei a tal da análise do comportamento aplicado. E aí, os meus filhos faziam parte das terapias com plano de saúde. Aí, eles começaram depois a frequentar uma associação, né? Dessas sem fins lucrativos, que tinham atendimento gratuito, né? De algumas especialidades. E eu comecei a contactar essas profissionais e perguntava. Deixa eu ouvir falar de ABBA? Poxa, eu vi que é o que eles usam nos Estados Unidos, né? Primeiro mundo. Que tem evidência científica. Metade não conhecia. Meu Deus. E metade dizia que era ruim, que robotizava a criança. Meu Deus. Gente, só pra ficar claro, assim. Claro que ter o iPhone é super importante, mas a base do trabalho é que todos os profissionais, inclusive as da área da fonaudiologia e da terapia ocupacional, da psicoterapia, da pedagogia, estejam capacitados em ABBA e estratégias naturalistas. ABBA, que é a análise do comportamento aplicada, é uma ciência que baseia, que dá a base das principais e melhores terapias comportamentais, que ajuda a ensinar, a falar, a brincar, a interagir, a imitar, a seguir comandos, tudo a aprender de maneira geral. Nós precisamos de ABBA. E isso é cientificamente comprovado com milhares de casos. Então, você... Cheguei em ABBA. Chegou em ABBA. Que bom, amém. Que bom, que bom. Isso era entre 2017 e 2018, mais ou menos, né? Ok. Eu já tinha, acho que, três, três anos. Olha, mas há seis anos atrás, sete anos atrás, eu já tinha até meu canal do YouTube, né? Então, eu assisti muitos vídeos. Mas o que que acontecia? Não dá pra ficar tão ultrapassado, assim, no conhecimento, né? Na região, eu tive muita dificuldade. Tanto que tem um médico na nossa região que foi se atualizando, ele ainda diz assim, Manu, né? Pra região de Tubarão, pra região de Criciúma, né? Tu foi quem começou a trazer esse conhecimento. Doutor Jaime Lim? Doutor Eduardo Borges. É mesmo? Sim. É, tá bom. Eu preciso conhecer ele. Muito bom também. O Jaime Lim é incrível. Isso. O Jaime me ajudou muito no começo, assim. Nossa, ele é sensacional. Sensacional. Os laudos. E uma pessoa com muito conhecimento. Muito. Ele é sensacional. Muito estudioso. Então, eu comecei. Eu, na verdade, no começo, ainda fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim, meu Deus, pessoas formadas há tanto tempo, pessoas que trabalhavam na região já com terapias, com pessoas com deficiência, com autismo. E, realmente, cheguei a duvidar se não robotizava a criança, se não era algo ruim. Fuçando, encontrei em Curitiba uma clínica que tinha uma profissional certificada por uma universidade americana. Porque eu tinha visto que tinha algumas que diziam que trabalhavam com, mas aí ficava aquela dúvida. Mas, realmente, segue os princípios, né? Os vídeos que eu tinha assistido. Muito YouTube, na época. E, aí, fui fazer um curso de pais nessa clínica em Curitiba. E, realmente, ali foi onde eu me encantei. Falei, é esse o caminho. Dados, gráficos. Na época, foi a primeira vez que eu vi um VBMAP. Uma avaliação com dados quantitativos, não só qualitativos. E, aí, eu me apaixonei. Me apaixonei e foi onde eu comecei a mergulhar. Comecei uma pós-graduação, na época, em análise do comportamento. Todos os cursos que eu podia fazer na época, né? Então, era, combinado com o marido, ela escolhia um curso dez vezes no cartão. Depois, parava de pagar, começava outro, né? Legal, que bom. E, eu vejo que muitos profissionais têm resistência. Eu era uma que tinha muita resistência a curso online. Mas, infelizmente, em muitas regiões que as pessoas moram, que os pais, que os profissionais moram, não vão conseguir ter acesso ao presencial. Que bom que existe o online, né? Que bom que existe o online. Que bom. É isso aí. É que, depois da pandemia, isso ficou mais fácil, ficou mais aceitável. Mas, antes, realmente, era muito difícil. A gente só tinha mais os presenciais. É, e aí, pra mim, o que foi um marco, também, na época? O conhecimento era muito bom. Uhum. Relacionado ao autismo. Então, nem no presencial que eu tinha visto aqui na região, eu tinha tido acesso a tantos artigos, tanta base, sabe? Então, mesmo não tendo aquela questão do presencial, que eu gosto até hoje, se eu posso fazer um curso presencial, eu amo, né? É muito mais legal. A gente gosta de encostar. É, mas, é muito maravilhoso o acesso à informação que a gente tem hoje, através do online, né? Então, foi por aí que eu comecei, assim. E aí, comecei a tentar estimular os meus filhos, só que eu era uma. Nossa. E, na época, a gente não tinha recurso pra pagar mais sessões de terapia pelo plano, por causa da co-participação. E não tinha condições de pagar uma profissional pra estar com a gente, comigo, né? Ajudando. E, aí, eu pegava um deles. Falei, tá, agora vem cá, agora vai ser você. Bolha de sabão, e olha lá, fulano, e contato visual e tal. Esse aqui me ignorava, e aparecia outro me atropelando. Ah, você quer atenção, então tá. Então, vem cá. Então, vai ser você. Bolha de sabão. Bolha de sabão. E esse aqui já fugia, e vinha outro, e eu comecei a ficar exausta. Exausta, exausta. Sim. E eu falei, eu... E eu ainda buscava muito, perguntava pra Deus, assim, sabe por quê? Pra quê? E, aí, num determinado encontro que a gente teve, né, com algumas pessoas da igreja, eu entendi que aquilo existia um propósito, né? Veio um pastor do Rio Grande do Sul, que tem uma comunidade que tem um trabalho muito forte com surdos, naquela região. E tudo começou através de uma família que teve um filho que teve um diagnóstico, né, de deficiência auditiva. E, como hoje, eles conseguem fazer encontros, retiros com cem surdos, e ter uma comunidade forte. Eu falei, tá, tem um propósito isso aqui. Tem um propósito. Mas eu vou começar por onde? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho disposição. Eu não tenho ânimo. Eu tenho três filhos pra criar, meu Deus. Três filhos e um marido. O que eu vou fazer? E, aí, eu tive a primeira estratégia que foi, tá, eu tô estudando. Então, eu vou resumir esses cursos que eu tô estudando, vou divulgar no Instagram, na época, acho que ainda era bem forte, Facebook, encontro de mães, cada uma traz seu bolo, vamos fazer um café, e vou começar a ensinar sobre aba pra essas mães. Maravilhoso. E assim foi o ano de 2018. Pô, que legal, maravilhoso. Nós tivemos três encontros durante um ano, e aí eu comecei a ter contato, conhecer muitas mães da cidade, porque não tinha nenhum grupo de mães de autista. Nós tínhamos cidades vizinhas com menos habitantes, que já tinham grupos mais organizados do que na minha cidade. Tá. E aí, muitas delas, os filhos já eram um pouco mais velhos, e tinham feito pedagogia por conta dos filhos. Pra aprender sobre desenvolvimento infantil, né? Estimular, ajudar nas tarefas da escola, e ajudar até mesmo a poder ter o conhecimento pra debater com a escola problemas que são muito frequentes, né? Na inclusão. E aí, várias delas começaram. Ai, Manu, a gente tinha que ter uma associação só pra autismo na cidade, né? Falei, aham, também queria. Manu, se tu encabeçar, eu dou uma manhã de voluntária. Falei, opa. E aí, a gente tinha um grupo no começo de mais ou menos 30 voluntários. Hum, que legal. Conseguimos um espaço emprestado, não tínhamos que pagar aluguel. Uau. E assim, nós começamos a ama da nossa cidade. Que legal. Ensinando a análise do comportamento aplicado. Ah, gente, dá pra ver. Não sei se pega, eu tô toda arrepiada. Que demais, que demais. Se cada um fizer um pouquinho, juntar forças. Dá uma grande diferença pra sociedade, né? É, eu tento me apegar nisso até hoje, assim. Porque realmente, quanto mais a gente pergulha, a gente produz resultado, né? Então, hoje nós atendemos a associação. Tá lá, tá firme e forte. Hoje eu sou presidente da associação. O meu trabalho na associação, ele é 100% voluntário. Nós temos uma equipe de sete profissionais contratadas hoje. E 48 crianças, 48 famílias atendidas gratuitamente. Uau, que demais. Que demais. Mas, ao mesmo tempo, é frustrante. Porque a gente vai vendo, né? As dificuldades das políticas públicas. Então, acima de seis anos, os desafios começam a se intensificar. A gente não tem hoje um preparo pra mercado de trabalho dessas pessoas. Pra moradia assistida. Então, realmente, assim, eu tive que trabalhar muito o meu emocional nesses anos. Tenho ainda, né? Hoje, quem acompanha no Instagram tava no psiquiatra. Então, é fácil, de repente, ver a pessoa num determinado momento, num ponto da história, falando, não chorando, conseguindo contar algumas coisas difíceis, rindo. Mas, é uma construção, né? De repente, a mãe, o pai que tá começando essa caminhada agora, tem que ter essa esperança do 1% que a gente vai construir pra amanhã. Pro ano que vem. Depois vai ser mais 1%. E, às vezes, a gente cria a expectativa do 100%. E aí, realmente, pode ser muito frustrante, né? E aí, hoje, você tem essas sete pessoas que trabalham lá na AMA, que são capacitadas em ABBA, formadas em ABBA? Então, nem todas. Nós temos uma coordenadora com a pós-graduação em ABBA concluída, que faz as supervisões, as avaliações e que monta os PEs. Legal. E faz treinamento de pais, porque hoje a gente não consegue ter uma carga horária intensiva pra essas crianças. Tá. Então, a gente investe no treinamento das famílias. As escolas, quando abrem as portas, né? Que é outra dificuldade que a gente enfrenta. Quando as professoras querem conhecimento, a gente presta, hoje, esse tipo de serviço na associação. Tá. Mas, nem todas as aplicadoras já têm uma pós-graduação concluída, mas todas elas estão em processo, estão sendo acompanhadas e treinadas pras crianças que elas atendem. Legal. Mas, se a aplicadora, ela não precisa ter a pós, só a supervisora mesmo. Exatamente. Elas têm o curso de capacitação em ABBA, já? Então, a coordenadora que a gente tem hoje, a supervisora tem. Tem, mas, então, as outras vão ter também. Vão. Eu vou dar pra todas elas o curso de ABBA, porque é muito importante que ela elas tenham essa capacitação, essa formação. E tem outras voluntárias, ou só essas sete? Então, hoje, a gente só trabalha com essa equipe contratada. Qual foi a minha experiência? Nós começamos com uma equipe 100% voluntária. E nós começamos os atendimentos em fevereiro de 2019. Tá. O primeiro ano foi maravilhoso. Então, as 30 voluntárias não eram só de atendimento, né? Mas da recepção, cada mamãe, cada mãe, cada tia ficava um dia na recepção. Limpeza, criação de materiais adaptados. Ai, que legal. Então, era... Nossa, realmente estava muito forte. Administrativo. Então, tentar conseguir recurso. E aí, veio a pandemia. Ai. A pandemia, realmente, foi muito frustrante. E aí, a gente fechou e voltar foi muito difícil. Porque daí, começou um vai e vem. Porque conforme a pessoa voltava, daí ela pegava o Covid. Daí, ficava com medo. E aí, tinha um quadro agravado. Ai. E aí, por conta da... E aí, o que a gente percebeu? As famílias se frustravam também. As crianças se frustravam. Porque nós começávamos uma esperança, começávamos uma rotina que, de repente, era quebrada. Nossa. E nós não tínhamos o que fazer, né? Sim. Então, foi uma decisão nossa para o atendimento das crianças não trabalhar hoje com voluntariado. Então, a gente tem voluntariado para outras atividades. Mas, para o atendimento, a gente restringiu e foi atrás de recursos. Então, hoje, essas pessoas recebem para trabalhar nessas sete pessoas. Maravilhoso. Vamos formá-las assim, ó. As melhores do sul inteiro. Vamos fazer as meninas com top. Não. E é muito legal. É na cidade que eu nasci. Né? E que eu cresci. Eu nunca saí dessa cidade. Então, até hoje, grande parte da equipe é de pessoas que realmente se engajam na causa. Que me conheceram através do Instagram. Ou que tem um sobrinho, um afiliado, autista. Então, são pessoas que realmente pegam junto, sabe? Sim. São aplicadoras muito dedicadas, assim. Então, é muito gratificante. Que legal. Ver as coisas andando, as crianças evoluindo. E a gente tem tido um feedback muito legal. Tanto dos profissionais que têm recebido as nossas avaliações. Que legal. Como das famílias em relação às crianças. Nossa, parabéns. Arrasou muito. Que legal. Porque, olha, não é fácil. Não é fácil organizar tudo isso. Angariar profissionais, treinar, supervisionar. É super complexo. Super complexo. E aí, eu comecei a viver outro desafio ali no final de 2019. Que era a questão financeira. Conforme eles cresciam, as dificuldades não se tornavam menores. Elas se tornavam diferentes. Mas a gente ainda estava num quadro, assim, bem desafiador. O autismo deles é clássico. Não é leve. Tem deficiência intelectual associada. Muita dificuldade de comunicação. Os três. Os três. Então, além de toda dificuldade clínica. Mais a dificuldade que qualquer filho traz. Com remédio. Com roupa. Que eles crescem. Assim, uma rapidez. Sim, o autismo é um extra, né? É, o autismo é um a mais. Porque são três crianças. E ainda tem o extra. Que faz com que essas mães fiquem super mais estressadas. Com que esses casamentos fiquem mais sensíveis de... E possíveis de acabar. Porque, além de ter a criação de três crianças. Que já é super difícil. As crianças autistas têm mais dificuldade no sono. Normalmente, 80% tem transtorno do sono associado. Que faz com que o estresse e a sobrecarga piore muito nos pais. Ainda tem muito mais gastos financeiros. Então, quer dizer. A economia da família vai muito pra isso. E menos pra lazer. Menos pra... Tem muito mais estresse também relacionado a isso. Tem que trabalhar mais. Tem que ter mais trabalho com as crianças. Ter mais leva e traz de lugares. E correria. E a angústia de ter um relógio nas costas. De ter que estimular o quanto antes. O máximo possível. Isso dá uma super angústia. Tem também a dificuldade da comunicação com as crianças. Quer dizer. Você estava contando agora há pouco pra gente fora das câmeras. Que o seu filhote ontem quebrou dois tablets. Porque ele tinha o tablet dele. Que quebrou. E aí não adianta outro. Ele quer o dele. Porque tem algumas coisas. Alguma programação. Alguma... Já alguma... Ordem ali das coisas. O YouTube às vezes ele mostra, né. Tem um algoritmo, eu acredito. Que é parecido com o Instagram. Que mostra o mesmo padrão, né. Padrão. De vídeos que você assiste. Então a gente acredita que... Aquele que ele tem de estimação. É o que tem o padrão de desenho dele. É. E aí mesmo a gente oferecendo do mesmo modelo. Da mesma marca. O outro tablet. Ele jogou, né. Ficou muito chateado. A crise. Muito bravo. Teve crises. E foi um final de semana de crise. Sim. Com recorrente de 30 em 30 minutos. Gravíssima, né. Crises graves. E aí assim. Na nossa casa. A gente decidiu já faz acho que uns 3 anos. Mais ou menos. Que nós não temos TV. Não temos TV. Porque a Melina principalmente. Mesmo quando a gente desligava. E colocava horário, né. E tal. Ela ficava estática. Parada na frente da TV. Gritando e chorando. Horas. Porque mesmo que a TV estivesse desligada. Para ela. Tinha esperança. Porque estava ali. De que a qualquer momento. Eu vou ganhar essa luta. Ela vai ligar, né. Vai acender, né. Eu digo que assim. A nossa decisão em casa. É tentar levar as coisas. De maneira leve. Então a gente tenta levar tudo um pouco na brincadeira, né. E a gente fala que a gente quer aprender. A ser persistente como eles, assim. Porque é uma persistência invejável. E ela não. Não. Mas a ver passar é uma crise temporária. Senta e espera. Horas, horas. Dias, dias e dias. E não desiste, né. Não. Então tem todos esses extras que fazem com que seja muito mais, muito mais puxado. Muito mais difícil. Por isso que o cansaço, quer dizer, começou lá quando eles tinham 11 meses de idade. E você começou a ficar assim, exausta. O que só o fato de ter três filhos já justificaria totalmente. E a pressão de não, mas eu sempre quis essas crianças. Foi o que eu sempre sonhei. Era o que eu mais queria da minha vida. Como é que eu não tô feliz? Então a pressão por estar feliz, por eles estarem bem, estarem perfeitos. E ter aquela família perfeita de Instagram. Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu aceitei medicação pra mim, né. Quem prescreveu, porque na época, Deus. O livre se eu vou num psiquiatra, né. Então se eu sou psicóloga. Então eu vou pra terapia, né. Mas a gente entra num nível de exaustão. E entra numa condição que já não é mais só emocional. Ela é biológica também. Geralmente a criança tá ali alimentada. A gente trabalha pra fazer ela dormir no horário. Mas a gente não dorme bem. A gente não se alimenta bem. E tá cansada. É um burnout materno, né. E aí a primeira prescrição médica que eu aceitei veio do meu obstetra. E aí quando eu vi o quanto aquilo me ajudou a ser uma mãe melhor. O quanto realmente eu precisava daquilo. Aí eu aceitei, né. Comecei a ir num psiquiatra. Comecei a estudar mais sobre, né. E é a primeira indicação, primeira recomendação que eu dou pras mães. Quando elas já vêm em crise. Porque a gente não consegue raciocinar. As crianças dependem da nossa tomada de decisão. E é fácil chegar e dizer. Não, mas tá tudo errado. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho ferramentas. Eu não tenho plano de saúde. O meu plano de saúde tem coparticipação. E o meu marido trabalha. Então ele não me ajuda. E a gente... Eu poderia fazer uma lista enorme de tudo que tava errado. Do que tá errado. Mas se a gente já consegue deixar o nosso cérebro na média. A gente já consegue ter umas tomadas de decisões que vão nos levando um pouquinho além, né. E esse foi o meu trajeto nesses últimos anos. Tentar levantar e ir pra frente. Muito, muito importante isso que você tá falando. Porque o que eu mais ouço dos pais e a gente ouve lá na clínica é assim. Não, não. Me esquece. Cuida do meu filho. Resolve o meu filho. Eu não posso gastar com terapia pra mim. Eu não posso tirar um centavo. Redirecionar um centavo que iria pra terapia dele pra mim. Eu não posso fazer terapia. Eu não posso ir no médico. Eu não posso parar. Eu não posso me dar ao luxo de me cuidar. Porque eu preciso de tudo pro meu filho. Mas a evolução da criança depende diretamente da melhoria mínima de um bem-estar da mãe e do pai. Principalmente do cuidador ali, que tá com ela o tempo todo. Isso é uma relação direta, de ganhos diretos, assim. E é muito importante você falar sobre isso porque a gente já tem todo um preconceito que eu vou precisar de remédio pra minha vida. Eu vou tomar remédio pra ser feliz, pra viver? Não, mas o que que é isso? Um monte de preconceitos, um monte de... Eu vou ficar tomando antidepressivo. Vou ficar dependente. Vou ficar dependente de remédio. Eu vou ficar... Então, é muito importante você falar isso. Do quanto o benefício pra si própria reflete nas nossas crianças, que é o que a gente mais quer. Sim. E aí eu percebi, assim, né? Conseguiu refletir na minha casa. Conseguiu refletir nesse início da associação. Talvez se eu não tivesse aceitado o tratamento. Eu não teria tido a coragem, o ânimo de me juntar às outras mães e a gente... A força, a energia mesmo. Porque deprimida, na cama, a gente tem menos recursos. Ou até, mesmo uma pessoa que não está na cama ainda, mas ela tá com um pouco menos de energia. Gente, são questões neuroquímicas que a gente não tem controle sobre. Não basta você querer, não basta você ter chateação de tomar remédio. Quando a gente organiza a neuroquímica que fica desorganizada por causa de todos esses fatores que eu falei. Da sobrecarga, além de já ser puxado ter um filho. É muito bom, mas também é muito puxado. Não precisa ser com sofrimento. Pode ser um pouco melhor. Pode ser mais leve. Pode ajudar a gente a enxergar mais possibilidades. Porque se você ficar apegado e preso só no que tá ruim, você não vê luz no fim do túnel. E aí fica muito difícil sair do lugar. Foi bem assim. E aí, então, comecei esse processo de tratamento. Começamos a associação. E a próxima percepção foi essa. Poxa, financeiramente, tava muito difícil. Né? Hoje, às vezes, eu me passo um pouquinho. Por exemplo, eu amo comprar roupa pras crianças, né? Ai, é muito legal mesmo, né? É igual. Deixar as crianças fofinhas, assim. E eu digo, gente, olha, às vezes me deixa, né? Meu marido, né? As meninas trabalham comigo. Falei, ai, deixa eu gastar um pouquinho. Porque até dois anos atrás, era só roupa usada dos outros, né? A gente não podia escolher. Então, era o que vinha, era o que tinha, era o que tava na promoção, era o que, né? E aí, mas, porque esse é o extra, né? Agora, tem todas as necessidades que já vinham antes. E eu tinha muita vontade de pagar um plano de saúde melhor. Na época, eu não lembro se eu já sabia que existia plano de saúde sem coparticipação. Mas, eu tava pra descobrir já que existia. Só que eram planos caros. Então, eu falei, olha, eu quero voltar a trabalhar porque eu quero pagar um plano melhor. E eu tava enfrentando muitas dificuldades com a escola, né? Com a rede municipal, na época, na cidade. E percebia, assim, que não tava legal. E eu queria colocar eles numa escola específica, privada. E que iam ser três mensalidades. E eu falei, não, eu quero voltar a trabalhar pra poder ter condições, ter chance de planejar e fazer essa virada na nossa vida. E aí, foi onde eu recebi o apoio, o incentivo do meu pai na época. Eu não tinha um real, eu não tinha condições. Estávamos no meio da pandemia, isso. Eu lembro que as crianças lá em casa, elas gostam muito de se movimentar. Então, assim, subir mesa, pular no sofá. É uma casa, é uma casa bem viva. Bem animada. E na época de tanto eles pularem no... Aja coração, aja coração. Na época de tanto eles pularem no nosso sofá, o nosso sofá fez um buraco. Que cabia a criança dentro do buraco. E a gente não tinha 200 reais pra pagar a parcela de um sofá. Ai, meu Deus. E na época, alguns amigos da igreja se juntaram. E do nada, um belo dia, chegou um sofá na nossa casa. Olha só. Que legal. E aí, naquele ano, eu também não iria conseguir abrir um consultório. Mas meu pai me ajudou. Então, ele pagou seis meses de aluguel. Seis meses de uma profissional no administrativo. Pra poder abrir a minha clínica. Então, na AMA eu continuei, continuo como voluntária. E eu tenho hoje um consultório, uma clínica particular. Que foi onde a gente começou a reestruturar a nossa vida como família. Nossa vida pessoal. E também foi onde eu consegui ajudar muitas outras famílias. Porque, apesar de ser um serviço pago. A gente costuma conseguir dar orientações, direções. Pra que essas famílias consigam ter o mínimo de custos possíveis. Então, orientações judiciais. Informações a respeito. Você já tem o caminho do que dá certo. Do que pode funcionar. E até esse ano, eu esqueci de comentar uma coisa. Como eu já sabia que a ABO e que o intensivo era importante. Era bom trabalhar o comportamental. Na época, a gente não tinha dinheiro. E o plano de saúde tinha co-participação. Então, eu movi uma ação judicial contra o SUS. Com os laudos médicos. Todos detalhados, mostrando como eles precisavam. Na época, a gente tinha pedido 15 horas semanais. Pra cada um. Pra cada um. Não tínhamos nenhum caso ganho em Santa Catarina. Na época, tinha acho que umas duas ou três jurisprudências em outros estados. Levou dois anos e meio. Quando eles tinham cinco anos, eu consegui ganhar essa ação. Ai, que bom. 15 horas de aba. De aba. Tá, terapia baseada na ciência aba. Isso, fora terapia ocupacional, fonoaudiologia. Perfeito, ótimo, ótimo, excelente. E aí, então, nós ficamos dois anos tendo o suporte clínico de uma clínica de Florianópolis. E aí, quando a mãe, quando a família entra contra o SUS, que é um caminho. O Estado, se ele não tem um serviço, se ele não tem um tratamento. Que é o necessário pra aquela criança, pra aquela pessoa. Você move a ação judicial, depois de comprovar a necessidade, vai pra uma licitação. E aí, é onde as famílias podem ter a esperança, talvez, de ter esse recurso. Então, na época, não era por ter dinheiro, né? Mas existem passos que são um pouco mais demorados, mas possíveis. Muito legal. Fica a dica, então, pras famílias. E eu queria todos os seus contatos, assim. Todos. Da Ama, do seu Instagram, da sua clínica, de tudo. Pras pessoas que querem ajuda, poderem te buscar. Então, meu Instagram pessoal é trigêmeos da Manu. Eu, às vezes, demoro um pouquinho pra responder. Por que será, né, gente? Eu brinco que o meu prazo é sete dias. Tá bem, tá bem. Porque eu não gosto de ficar agarrada no celular. Porque se a gente fica, a gente não sai. Tanto no WhatsApp, como no Instagram. Geralmente, no Instagram, é onde eu passo pra maioria das pessoas. Trigêmeos da Manu. O da associação é amasul.tb, de Tubarão, que é a nossa cidade. E o grupo .pipa é a minha clínica particular hoje, né? Aqui na cidade de Tubarão. Muito legal. Parabéns. Parabéns pela sua força, pela sua garra. Que bom que você conseguiu, que você superou, que você não desistiu. E hoje, conta como é que os três estão. Então, o desenvolvimento deles ainda é bem difícil, é desafiador, né? Então, assim, eles têm habilidades compatíveis. É uma criança de... Eu digo que o Miguel tem habilidades compatíveis há um ano, um ano e meio. Benjamim, um ano e meio, dois. Tá. Melina, dois, dois e meio. Tá, ok. Mas cada um, né? Todo mundo que conhece, quando a gente fala que vai levar pra uma terapia, ou contrata alguém pra atender eles, ou leva pra escola, eu vejo no arregalado dos olhos das pessoas, né? A preocupação. Porque realmente, eles são agitados, a gente não tem decoração em casa, eles são exploradores, né? Então, eles gostam de abrir as coisas pra ver o que tem dentro, de rasgar as folhas dos livros, né? Pra olhar as coisas, as letras, as imagens. Mas eles são muito carinhosos. E eles aprendem no ritmo deles, mas eles aprendem. A Melina e o Benjamim, apesar de ter toda essa dificuldade, eles começaram a ler. Então, a gente tá num processo de letramento, né? O que já tinham me dito há um tempo atrás que, olha, seria impossível. Não, não é impossível. A gente não sabe ainda qual é o limite do cérebro. Qual é o limite? Sabe, tem coisas que a gente não explica, né? O tamanho do universo, o tamanho da capacidade do cérebro é uma dessas coisas que a gente não explica, não desistam, não subestimem o que um cérebro é capaz. E a gente foi aperfeiçoando as ferramentas. Então, uma coisa, né, que é o nosso xodó e que até hoje eu levanto a bandeira é comunicação aumentativa alternativa. Manu, quero realmente te agradecer, porque muitas pessoas vão se identificar com essas histórias. Nem todos são mães de gemelares ou pais de gemelares, mas muitos são pais de crianças com questões do neurodesenvolvimento, com neurodesenvolvimento atípico, com atrasos, com autismo, que vão se inspirar na grande mulher e grande mãe que você é. Então, obrigada por existir, por fazer esse bem para tantas crianças e conta comigo para o que você precisar para eles, com o nosso atendimento online, com os nossos cursos online tão juntas agora que a gente se conhece. Eu agradeço a parceria, o convite e me coloco à disposição também, caso alguém queira chamar, trocar informações. Um beijo grande para vocês, se inspirem nessas histórias e comentem aqui embaixo também o que vocês pensam, como é aí na casa de vocês, dá um joinha e manda esse vídeo para outras pessoas que podem se inspirar. Um beijo grande! Um beijo grande!